Oi pessoal, continuamos então aqui a nossa, nosso passeio aqui por Roma, saímos agora do Vaticano e agora estamos aqui na região, na Itália, na Itália, Roma, exatamente, por que que eu falo? Mas o Vaticano e Itália e Roma não é a mesma coisa? Meus amigos, é separado, tem uma linha ali que a gente passa, de um lado já é o Vaticano, que fica totalmente independente da Itália, de Roma, agora estamos no território italiano, estou aqui com o meu amigo Marcelo. Tudo bem, tudo bem, bom dia, bom dia. Como está aqui aqui na Itália? Gostando, Marcelo? Maravilhoso, maravilhoso, acabei de comer um ragazzo, um ragazzo, acabei, estava meio estragado, mas estava maravilhoso. Ah, sim, e como gostaste lá da capela da igreja que conhecemos agora? O Vaticano é bonito, muito bonito, muito bonito, belíssimo. Muito. Muito, 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 muito não é. Mas olha, o mais importante, o mais importante, o VPI, viaja com a gente, pode levar sua gargazza, pode levar, tem desconto. Leva seu bambino. Leva seu bambino. Leva seu bambino, olha lá. Bambino, vem para cá mangiar, mangiar com a gente. Muito. Eu estou aqui comendo a ragazza, o nome que eu falo? Ragazza, ragazza. Bruna, Bruna é mais caro, a família é mais caro. Mãe, país. Como? Mãe, aqui não é inglês não, aqui é italiano. Vamos lá, volta. Vamos falar português, pessoal. Acabou de mangiar. Mangiar não é comer? Viaje conosco. Mangiar é um chocolate muito quente, é muito gostoso. Mangiar que te fa bene. E eu só queria falar uma coisa. Ragazza é do Rabibis. É isso. Então não é daqui, tá pessoal? Na sexta tem lasanha, na sábado tem a pizza. É vero. É vero. Não compreendo. Amor. Aquela música detalha. O que mais? Viaje, viaje com a gente. E manje, e manje com a gente. Realize maiore viagem. Maior viagem de sua vida, de sua vida também não confundi. Não, não, não. Aqui ó, Google Tradutor tá dando problemas na área. Yasmim, tô querendo achar um nome pra ti. Não consegui ainda, Yasmim. Viaje com a gente. Qual nome posso dar pra ti? Não sei. Não sabe ainda. Vocês. Mas você tem que viajar conosco. Bambina, Bambina, Yasmim. E tu, e tu Papa? Tu Papa? 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 Que nome dá aí pra tua filha? Madonna. Oh, Madonna. Muito bela, muito bela. Pois é pessoal. Nosso passeio tá sendo maravilhoso. E nada melhor que um pouco de descontação. Como você vê aí com os jovens aqui. Com a galera da nossa caravana. Maior viagem da sua vida. Bebem turismo. E aprende várias línguas. A gente já falou português, portunhol, espanhol, hebraico, israelense, italiano. Você sai daqui poliglota. Olare, prônibus calabresa. Oh, 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 oh. Perdão.